Vamos falar de música para deixar a tarde mais leve, que tal, hein? O MPB e Bossa Nova, daqueles de tocar nossos ouvidos e o nosso coração. Hoje a música vai ficar por conta da cantora Jussara Nascimento. Presente no cenário musical Sergipan há quatro anos, em sua trajetória ela traz o grupo vocal Cajulinas, a banda Gatos de Rua, além do seu projeto Voz e Violão, que é de Encantar. Para contar um pouco mais sobre essa trajetória e soltar a voz, ela está através de videochamada Jussara. Que alegria ter vocês aqui, né? Oi, Jaqueline. Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Olha aí, Jussara, apresenta o músico que está com você. Davi de Deus na guitarra. Maravilha, boa tarde. É isso que a gente fala, né? Ninguém faz nada sozinho. Então a gente tem que valorizar as pessoas que estão junto, que fazem um trabalho, né? Para que realmente o resultado seja visto por outros. Então tudo que é feito é feito por várias mãos. E a gente tem que valorizar sim essas pessoas. Jussara, me conta mais um pouco da sua trajetória, dessa sua paixão pela música. Então, a música é a nossa cura, né? Geralmente todos os músicos têm essa paixão, não vivem sem. A gente pensa que está levando, mas a gente está buscando. Quando a gente está executando a música, a gente está recebendo muito mais do que está dando. É a nossa alegria fazer música. Ai, que legal, né? Que bom. E você tem aí, né? Esse projeto que é voz e violão, mas você também acabou tendo aí uma trajetória de sucesso por vários projetos diferenciados, hein? Isso. Eu tenho esse projeto com ele, voz e violão. Eu faço parte de alguns grupos. Faço parte do grupo Focalcagem de Limas, faço parte de um grupo que trabalha com o MPB, Bolsonaro, que são os gatos de rua. Também faço parte do Artista na Luta, que é um movimento que surgiu agora com a pandemia. E agora o barulhinho bom. E também tem o amor cantado, né? Que foi uma forma que eu achei de poder trabalhar nesse período que está o isolamento, né? Que a gente leva a música para a pessoa. É verdade. Para a pessoa a ouvir a cabeça. Olha só, para Vânia Maria, Jorge, Ana Márcia, Vanessa, Roseli e também o queridíssimo cantor que sempre me acompanha nas redes sociais aqui. Eu não posso deixar de falar o nome dele, que é o Fabrício. O Fabrício sempre está acompanhando o Fabrício e também tem outro cantor que não perde aí o nosso programa que marcou aqui agora, Fabiano Rodrigues. Um abraço, viu? Então, para todos os nossos telespectadores, todos esses artistas também que nos acompanham. Vamos de música? Vamos lá. Vamos lá, Davi. Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola O irresponsável, pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraísos artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Olha aí, que vozeirão Que vozeirão Obrigada Nossa, que linda Tô aqui muito feliz em estar com você E olha só Tem um projeto incrível aí, né? Que você também está E que fala muito de amor Destaca esse projeto pra gente É o amor cantar Em tempos de pandemia, de isolamento A gente precisa ficar longe, né? Não pode estar em contato Então o que a gente faz? Você escolhe a canção Eu canto E envio pra pessoa homenageada E você pode mandar um pequeno texto Eu vou ler Toda a emoção que o ouvinte pede Pra aquelas avózinhas que estão afastadas Pro pai, pra mãe, pro irmão, pro amigo, pro amor Pra quem o coração pedir Pede a música Passa uma música que vocês enviam Pra o livro Nossa, que coisa mais linda A Cleide está te assistindo Já registrou aqui Um beijo, Cleide, também E então assim Eu quero conhecer um pouquinho mais desse projeto Vamos lá Pode? Então Pode conhecer um pouquinho mais desse projeto? Você pode exemplificar como é que funciona na prática? Exato Na prática é assim O repertório é você que escolhe Então se for uma música que não seja do meu repertório Eu preciso de um certo tempo pra aprender o músico também Você me traz a música Me traz um pequeno texto E aí a gente grava o vídeo E manda pra você Pra você enviar pra pessoa homenageada Ou a gente manda diretamente também Pode ser Uma música que a pessoa goste Uma música que você se lembre dela Uma música que represente ela Aniversário, dia das mães, dia da avó, dia dos pais Dia dos pais está chegando É só entrar em contato E a gente faz Pode ser também vídeo ou áudio Menina, que maravilhoso, viu? Que projeto incrível Então vamos fazer o seguinte Pra gente exemplificar Pra família Eu pediria uma música Que é conhecida E que a gente Sempre que tem artista aqui Que eu posso pedir Eu peço Gente, eu até tento mudar as músicas Mas só vem ela na minha cabeça Que é Trembala, Jussara Vamos lá Ela está no seu repertório? Já foi, já foi Na época a gente Que estava muito bela Vamos lá É, mas ela pra mim é eterna Gente, eu tenho que mudar de música Porque eu só tenho essa na cabeça Então se fosse um amor cantado Se fosse um amor cantado Seria assim Eu trago esse amor cantado Para você, Jaqueline Olha Não é sobre ter todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre ser abrido E também ser morado Em outros corações E juntos cantar contigo A mesma canção Segura teu filho no colo Só ria e abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é de mal a passeio E a gente é só passageiro Para a X a partir Aí no amor cantado A gente para E fala uma mensagem Que linda Que tudo vai passar Estamos passando Para um problema Para um benefício Mas vai passar Aí volta a música Ai, que coisa linda Segura teu filho no colo Sorria e abraça os seus pais E quando estão aqui Que a vida é queimada pra seu E a gente é só passageiro Prestes a partir Amei! Parabéns por esse projeto Apesar de estar... Eu estava inspirada aqui Mesmo as pessoas rindo Porque disse que essa música Eu toquei ontem Eu pedi toda vez Eu peço Mas é assim Quando a gente gosta de uma música Né, amiga? Vou pensar em outras Eu amo música Mas essa tem uma mensagem Muito significativa E é importante Principalmente pra nós Que estamos vivenciando Esse momento tão difícil Porque a nossa vida É trimbala, parceiro A gente é só passageiro Prestes a partir mesmo, gente Isso é pra gente ter consciência Do nosso papel E da nossa importância no hoje Jussara Quem quiser entrar em contato com você Me fala os detalhes aí Eu vi que seu Instagram Ele tem aí, né? Algo diferente Pra ninguém esquecer Então vamos reforçar seu Instagram Meu Instagram Ju Ju3H JuNascimento Meu Instagram E lá vem tudo Lá eu tenho um linkzinho Que já leva pro Zab Pra falar comigo Pode falar também com o Davi Casuqueira Maravilha! Maravilha! Olha aí! Pois é! Então, gente, ó Vai lá acompanhar a Ju Viu? Eu falei que o Instagram dela é diferente Que é o Ju HHH Nascimento Então é fácil, viu? Quero agradecer a vocês Pela participação aqui no programa Muito bacana Parabéns pelo projeto lindo Vocês que gostaram Entrem em contato aí com a Ju Nós estamos nesse momento Apoiando os artistas Aqui do nosso estado Beijos carinhosos pra todos vocês Vamos encerrar com música? Vamos lá Vamos lá Há muito tempo Que eu queria ver Um grande amor Como você Que demorou Mas chegou Em minha vida Se transformou Todo momento Já passou Em minha vida Tudo é amor Não esperava Que um dia Você viesse E querer sim Pois não havia Chance alguma De um dia Você ser minha Oh Malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Malandra minha Eu Estou na tua Estás na minha Malandrinha Estou na tua Estou no Estou depois